Aqui com o secretário de Cultura de Nazaré da Mata, Flávio Nicetas, após essa apresentação da grade da programação do Carnaval 24 na terra do Maracatu. Inicialmente a pergunta de abertura, Flávio, quem são os homenageados do Carnaval 24 em Nazaré da Mata, em vida e em memória, evidentemente? Bom, o Carnaval de Nazaré da Mata tem dois polos tradicionais. O polo da gerência regional, que é o polo principal, e o polo do frevo, que fica exatamente no centro da cidade, na praça Circulando Bandeira. Os homenageados no palco principal, em memória, Dona Marinha, primeira dama. Justíssima, né? Justíssima homenagem. Ela ficou e sempre ficava conosco até as primeiras horas da manhã, da quarta-feira de cinza, todos os dias, sempre participou, e deixou um legado assim de simplicidade, de humildade, de presteza, de atender a todos com muita distinção. Ela será homenageada em memória, lá no palco principal. Em vida, no palco principal, Heleno Mineirista, um dos mais antigos mineiristas em vida do Maracatu Rural, daqui da nossa cidade. No palco do frevo, os homenageados. Em memória, Antônio Preto, que é o pai do mestre Valmi, que é um grande artista. Antônio Preto era o conhecido negro do Grito Fino, era assim que as pessoas o denominavam. E, em memória, será homenageado. Em vida, no palco do frevo, o professor Gilson Lopes, um grande carnavalesco, um grande amigo, de relevantes serviços prestados à cultura e aos carnavais de Nazaré da Mata. Também uma justíssima homenagem, eu diria, para todos e todas. O Právio, com relação à estrutura do carnaval de Nazaré da Mata, recebe na segunda-feira, por exemplo, o encontro estadual de Maracatu, recebe turistas de todo o Brasil e fora também da Europa, e a empresa também. O que está montado para receber todo esse pessoal, dá boas-vindas e melhor que vir é voltar dizendo que volta depois. É, e a gente tem escutado exatamente isso, sabe, Adinaldo? As pessoas que vêm pela primeira vez ficam encantadas e encantadas pelo colorido que Nazaré da Mata oferece. Você sabe que o nosso pano de fundo, embora seja um carnaval multicultural, mas o pano de fundo é o Maracatu, a principal cultura de raiz do município. Embora a gente tenha aqui coco de roda, ciranda, a gente tenha aqui mamulengueiro, a gente tenha aqui uma grande quantidade de representações culturais, como o fandango, por exemplo, mas a gente tem como pano de fundo exatamente o Maracatu. E aí os turistas, quando aqui vêm, eles são recepcionados. E mais do que isso, a gente sabe que os brincantes, a grande maioria, são pessoas simples, homens e mulheres, trabalhadoras e trabalhadoras, trabalhadores e trabalhadoras, a maioria da zona rural. Pessoas simples, mas que nos carnavais da vida nos proporcionam um colorido muito especial. Toda uma equipe está pronta, com receptivo, nas duas principais entradas da cidade. A cidade já está toda colorida, tudo preparado. A organização começou a ser montada no ano passado, em novembro, quando a SDS nos convidou para uma reunião com toda a equipe da secretaria, de todas as secretarias de Nazaré da Mata, prefeito, vice-prefeito, e toda a equipe gestora da SDS e que estão à frente do carnaval. Foi tudo montado no sentido de que a gente tenha, como tivemos no carnaval passado, um carnaval tranquilo, de paz, de muita participação popular. E aí eu diria, não é só o Maracatu, realmente o Maracatu é o pano de fundo, mas a gente tem aqui trio elétrico, um dos melhores de Pernambuco, a gente tem aqui blocos tradicionais, como o Juá, como o Casá Casá, como o Jacaré em Folia e tantos outros que diretamente ou indiretamente recebem o apoio da Prefeitura Municipal. É muito normal, ficou tradição em Nazaré da Mata, sempre vinha atrações de peso, nível nacional, até extrapolando o estadual. Já vi o seu Valencio há muitos anos, ao Bagramário, quem são os nomes de peso esse ano e quais os dias de carnaval? Bom, a gente tem várias atrações, a gente tem, por exemplo, no primeiro dia de festa, o Carnaval dos Estudantes, que começa por volta de 11 horas da sexta-feira, com a atração Excesso de Bagagem, na sexta-feira. Sábado em diante, temos todos os dias atrações no palco principal à noite e também no palco da Praça do Frevo. Os senhores lembram, o ano passado, a gente só teve na Praça do Frevo eventos de domingo, segunda e terça. Esse ano, a gente falou com o prefeito e ele abraçou a causa. Vamos ter no sábado, na Praça do Frevo, atrações de coco de roda e também artistas locais, como Vera Monas e Bilu dos Teclados, que é um grande artista, um showman, na verdade. E domingo, segunda e terça, de meio-dia até meia-noite, a gente tem os artistas daqui e as orquestras de Fevo Capabode, Revoltosa. E na terça-feira, às 22 horas, a Orquestra Zezé Corrêa, que nesta quarta-feira estará se apresentando no Palácio do Governo, quando os homenageados de Pernambuco receberão suas homenagens. E essa orquestra estará conosco na terça-feira de Carnaval. Portanto, a gente tem os blocos, a gente tem as orquestras, a gente tem os bois, burras, os caboclinhos convidados também. E os maracatus, você já sabe, na segunda-feira, o encontro para toda a mídia, porque isso já foi definido já há alguns anos, vamos ter os 18 de Nazaré da Mata e mais 20, os 20 principais convidados aqui da região. Na quarta-feira, meu amigo, começa por volta de 8, meia, 9 horas da manhã. Na terça. Na terça. Na terça-feira, retificando, você sabe, você sempre participa com a gente aqui. Na terça-feira, começa por volta de 8, meia, 9 horas e vai até 5 horas da manhã da quarta-feira de Cinza. Todos os maracatus da região se apresentam aqui no nosso palco do maracatu, que a gente denomina como palco principal. Flávio, forte abraço, muito sucesso e fique bem à vontade em suas colocações finais. Se houve algo que queria colocar de importância, não pergunto, o espaço é esse. Forte abraço e muito sucesso. Dentro ainda da sua pergunta, a gente tem várias atrações aqui, sai de Bamba, vai de 3, excesso de bagagem, na Narabelo, devo ter esquecido de algumas aí, mas a gente tem também, e é bom a gente lembrar, convidar todo mundo da região para o show de Elba Ramalho, que é o nome de peso no Carnaval de Pernambuco. A Elba Ramalho vai se apresentar na segunda-feira. O show dela está marcado para as 22 horas. Ela se apresenta à tarde, em Bezerros, e à noite, aqui, às 22 horas, o grande show de Elba Ramalho. Mas antes dela, a gente tem os artistas daqui, a gente tem grandes bandas aqui de Nazária da Mata, a gente tem R.R. Elétrico, Rodrigo Bá, Silva Silva, a gente tem aqui Mamelucos, bandas de grande porte, e que são aqui do nosso município, como Overdose, como Banda Brilhante, e tantos outros artistas aqui da nossa cidade, que também muito engrandece o Carnaval Multicultural de Nazária da Mata. Portanto, venha para a Nazária da Mata brincar o maior e melhor carnaval do mundo. Pronto, portanto, a participação de Frauniceta, de Secretário de Cultura de Nazária da Mata. A reportagem é de Naldo Tavares. Obrigado.